Calma aí, chega de desvaz e dessa vez Nós já perdemos muito tempo, não adiantou de nada Nossas promessas arrebaram nossas falhas Tudo que vivemos é um nada Pra que insistir nessa história errada e acalmou Olha eu aqui sozinha vivendo tudo de novo Quem foi que disse que pra cura de um amor eu precisava de ou Já acabou Olha eu aqui sozinha vivendo tudo de novo Quem foi que disse que pra cura de um amor eu precisava de ou Que acabou De novo E acabou De novo Calma aí, chega de desvaz e dessa vez Nós já perdemos muito tempo, não adiantou de nada Nossas promessas arrebaram nossas falhas De novo De novo Que queimou Que disse que pra cura de um amor eu precisava de ouro E acabou De novo De novo De novo E acabou De novo 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 Obrigado.